Boa tarde, amigos. Aqui o Saulo Matheus Chebus, do canal Sique a... Ontem fomos saudados todos com uma notícia bombástica, uma boa nova, que a E-Realizações, ela tirou do ar, chamou, moveu um processo para tirar do ar todas as aulas do Mário Ferreira dos Santos. Porque, não, como é que pode isso? Deve ter se reunido lá o tal do seu Edson, com o tal do João César, que é o editor lá da obra do Mário Ferreira dos Santos, e eles devem dizer assim, mas como pode isso? Que absurdo! Eles estão mostrando, está todo mundo vendo na internet a aula do Mário Ferreira dos Santos. Que coisa horrorosa! Ninguém pode ver as aulas do Mário Ferreira dos Santos, porque só nós podemos ver aqui, porque nós somos os iluminados, nós somos os sábios, estamos acima desses réis mortais, porque se eles virem as aulas do Mário Ferreira dos Santos, eles vão descobrir coisas que vão fazer mal ao seu pensamento, à sua espiritualidade, porque nós somos seres evoluídos aqui, né? Então, nós não vamos, nós vamos lançar essas aulas em alguma forma para o povo ver? Não! Porque nós estamos muito acima de sair tudo, né? Nós vamos fazer com essas aulas do Mário Ferreira dos Santos, o mesmo que nós fizemos com as entrevistas do Nasse, do Moni Nasse, que nunca saíram em canto nenhum, né? Porque os livros de entrevista, porque vocês sabem, esse povo aí não pode ter direito a isso, não, né? Olha, mas por incrível que pareça isso, que parece que aconteceu. O descaso que a E está tendo com a obra do Mário Ferreira dos Santos, que é talvez, que é o maior filósofo brasileiro, e talvez o maior brasileiro de todos os tempos, talvez seja o maior brasileiro de todos os tempos, o Mário Ferreira dos Santos, esse descaso é uma coisa inacreditável, realmente, você coloca, já começa mal naquelas capas, que eu acho que aquilo ali é realmente para desestimular as pessoas. Coloca o Mário Ferreira dos Santos com um negócio assim, um olho deformado, e uma papada assim que não existe, vai até aqui, para dar a impressão de que ele é um saco. A pessoa lê aqui, vê aquilo, ela percebe, ela pensa, Ih, rapaz, não, não vou ler isso aqui, não. Aí não lê a obra do Mário Ferreira dos Santos, que já estava mal. Do jeito que já estava, já estava mal. O conteúdo tem aquela diagramação horrorosa da E, que ninguém consegue ler de jeito nenhum, aquele papel horroroso da E. Nada que está lá, quase nenhuma das obras, sofreu as correções necessárias. Isso pode não ser verdade para as últimas edições. Não acompanhei as últimas edições, e nem quero, nem preciso, porque eu, por sorte, tive, tenho acesso às edições mais antigas da obra do Mário Ferreira dos Santos, que inclusive, na biblioteca que o Condor, na biblioteca da minha paróquia, que o Condor administra, você tem lá as obras quase completas do Mário Ferreira dos Santos, a enciclopédia quase completa, por exemplo. Você não tem acesso às a seu, eu tenho. Então, vamos comprar a obra do Mário Ferreira dos Santos em Cebos. Se for possível, tem que baixar, até porque a maior parte da obra do Mário Ferreira dos Santos, ela não foi reeditada, e esse povo aí não vai reeditar também. A maior parte, a maior parte, ela só é encontrada na internet. Então, nós temos o direito de fazer copos de segurança. Porque ela se torna um abandonware. Torna-se abandonware. Aí você vê esse João César, que é o editor, ele dá entrevistas na mídia querendo diluir a obra do Mário Ferreira dos Santos com a crítica literária, com a crítica literária, fajuta, a teoria crítica, hermenêutica da suspeita. Isso é pura filosofia da negação, como dizia o Mário. É só a negação que destrói tudo o que foi construído. E não existe nada que seja mais oposto ao espírito da filosofia do Mário. O que é isso que está sendo feito? Que esse discurso, que é citado, esse João César faz, grava aí em entrevista para falar. É maldade? Eu não sei. Eu não sei, mas aquela história, ao invés de estar revisando as obras do Mário, que é o que ele deveria estar fazendo, a preocupação é não, nós vamos derrubar, nós vamos derrubar os vídeos do Mário no YouTube. nós vamos derrubar. Eu acho que ele lê duas páginas do Mário, ver o Mário falando, por exemplo, Francisco Soares falando não sei o que, ele não sabe claramente nada de filosofia medieval, não sabe nada de nada, não sabe nada de escolástica. Aí ele, rapaz, eu não estou entendendo não. Vamos relaxar aqui, vamos procurar os canais que têm as aulas do Mário no YouTube, porque essas aulas do Mário são Abandonware. Né? Não, não, não. Se elas não estão sendo usadas, tecnicamente, ninguém está lucrando em cima delas, aliás, eles se recusam a obter esse lucro, então, o compartilhamento delas é lícito. Assim como a maior parte da obra do Mário Ferreira do Santos, porque a maior parte dela não foi republicada pelas realizações. E nem será. Por que eu digo isso? Veja, o Mário nos deixou cerca de 90 obras. Você tem o copyright da obra do Mário Ferreira do Santos, que é detido nesse momento pela e-realizações fizeram um acordo com a família do Mário. Eu confesso que eu não sei quem é o titular dos direitos autorais, mas o direito de publicação é da e-realizações. O copyright expira em 19 anos. A e-realizações publica no máximo um livro do Mário Ferreira do Santos por ano. Eles começaram já há oito anos a fazer, no máximo. Então, a verdade é que a maior parte e as obras que eles publicaram até agora, com exceção da filosofia concreta e da filosofia da crise também, não publicaram até agora nenhuma obra maior do Mário Ferreira do Santos e nem irão, pela dificuldade da revisão das obras maiores que vêm em seguida. Então, a segunda, nós dizemos que essas obras nunca serão publicadas. Se nesse caso, você tem um abandonware, isso configura o que se chama de abandonware na lei de copyright e é listo o seu compartilhamento. Eu queria muito que a e-realizações tomasse jeito. Eu queria muito que o tal do seu Edson tomasse jeito. Oh, seu Edson, se você está vendo esse vídeo aqui, eu vou dar ao senhor uma sugestão. Tira esse João César aí, que não sabe nada, e me coloca no lugar, me coloca, me chama aí para eu ir no lugar do João César, ou deixa ele, mas com subordinado a mim, que eu faço essa revisão aí. Ele não quer fazer, então eu faço. Me chama aí, para aí, eu faço essa revisão. Eu faço, comigo, comigo esse negócio sai. Comigo esse negócio sai. mas você coloca lá um cara que ele não sabe, não sabe do que está falando, não sabe de nada. Outro dia ele falou que, não, esse povo que critica Marcuse, é porque não pode ler a obra dele, porque a obra dele foi escrita em alemão, ele não sabe em alemão. acontece que a maior parte da obra, das obras mais importantes de Marcuse, elas foram escritas em inglês, porque, acho que todo mundo aqui sabe que teve aquele fenômeno que se chama de Exile Literatur, que é aquele processo em que vários intelectuais desertam da Alemanha, do Hitler, para os Estados Unidos. E o Herbert Marcuse, ele foi um dos que ficou por mais tempo lá, a ponto de que as suas obras mais importantes foram escritas em inglês, e não mais em alemão, mas, esse cidadão não sabe disso, porque, é demais para a inteligência dele. Então, você vê aí, o meu conselho, o meu conselho a todo mundo, o meu conselho às editoras do Brasil, que tiverem alguma visão, a Concreta, a Vide, que é do Olavo de Carvalho, salvo engano, é, as editoras mais sérias do Brasil, preparem, isso é um plano de longo prazo, reúnam as edições da Hora do Marfeira do Santos, façam a revisão, preparem uma coleção decente com ela, que o trabalho vai durar muito, para quando o copieróide expirar, daqui a 19 anos, lançarem as suas próximas, as suas próprias edições, e até então, que aí as realizações não vai ter direito mais nenhum sobre a obra do Mário, você vê que, e outra coisa, a coisa mais irritante é porque a E rompeu com o Mário, mas, por que eles não foram atrás, em momento algum, até onde me consta, se eles tiverem ido, por favor, me avisem, dos alunos do Maio que restaram, o professor Mário Esproviero, que foi colega de redação do Mário, foi aluno do Mário, que é um dos homens mais inteligentes e mais cultos do Brasil, ele é o tradutor de Lautzé para o português, por que que nunca chamaram o Esproviero nem para dar uma conferência sobre o Mário, como eles sempre fazem? Olha, as melhores edições do Mário foram as edições feitas pela editora Irge, Irge, não sei o que quer dizer isso, que é a editora do professor Ricardo Rizek, que era era um Guernoniano, mas um morreu, você teve uma edição muito boa que saiu da das edições pela Paus, a Paus também fez uma certa época, tentou editar a obra do Mário Ferreira do Santos, tinha lá um grupo que era centrado na FAP, a fundação Armando Alves penteado e cuidava da obra dele, só que era um pessoal de nível intelectual, na minha opinião, muito baixo, os comentários são uma coisa pavorosa, mas ao menos eles revisaram realmente a obra do Mário Ferreira do Santos, e nós no meio disso tudo, nós ficamos a ver navios, é isso aí pessoal, então o meu conselho é o seguinte, compartilhem do Mário o que não tivesse publicado, procurem as obras do Mário e adquiram as edições antigas do Mário Ferreira do Santos, e preparem as novas edições, porque isso é uma luta do bem contra o mal, um rapaz que ele compartilhava os vídeos do Mário Ferreira do Santos, ele veio dizer que isso é guerra cultural, isso que está sendo feito em relação a obra do Mário Ferreira do Santos, e é mesmo, isso é guerra cultural, para impedir o retorno do Logos no Brasil, isso é guerra cultural, mas podem ficar tranquilos que daqui a 20 anos, eu, a minha editora, daqui a 20 anos, assim que expirar o copilógico do Mário Ferreira do Santos, a minha editora vai lançar a obra dele, eu já tenho até o nome, editora Logos, por quê? Porque esse é, primeiro, por causa da sua intenção, segundo, porque esse é o nome da editora do Mário Ferreira do Santos, do Santos, então, façam isso que eu falei, mandem também cartas de protesto, a realizações, e não deixemos de criticar nunca, porque isso é guerra cultural, põe um forte abraço a todos, e até logo, se você gostou desse canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe o vídeo nas redes sociais, ative a sineta para receber notificações, envia algum dinheiro no Apoia-se, se puder, seja meu apoiador no Apoia-se, seja membro do meu canal, e faça o curso de filosofia prática, e principalmente reze por mim, e vamos rezar também para que a obra do Mário seja pela obra, pela alma do Mário, para que ela seja resgatada, porque o futuro do Brasil e do mundo depende disso, um forte abraço a todos, e até logo.